É uma ferramenta que disponibiliza a produção científica, editada pelos autores. Tem também toda a produção intelectual da Universidade. O acesso é livre sem restrições aos resultados da investigação, um contributo para o desenvolvimento da ciência, o repositório da Universidade Aberta. Isto imaginemos as autostradas, as autostradas que permitem a comunicação num determinado país. Aqui são autostradas de informação que implicam a colaboração para que haja um sistema eficiente, a colaboração não só de todas as instituições de ensino superior e de investigação de um país, mas a escalas muito superiores. Não é por acaso que os grandes projetos nos quais a Universidade Aberta está envolvida, direta ou indiretamente, no campo da ciência aberta, têm financiamento europeu, têm uma aposta da União Europeia, porque não tínhamos dúvidas, dentro de 5, 10 anos, as regras vão ser diferentes. Vários investigadores abordam hoje a responsabilidade e a interação da ciência aberta no Palácio Ceia, em Lisboa. É um dos grandes objetivos da ciência aberta, portanto, é que o cidadão comum, as empresas, a sociedade, de um modo geral, se possa apropriar do conhecimento gerado nas instituições de ciência, de investigação, que muitas vezes fazem ciência com dinheiros públicos e que, por isso, deve haver esse retorno para a sociedade. E, portanto, o grande objetivo da ciência aberta é, no fundo, esse. Claro que depois têm outras coisas, gestão de informação, gestão de ciência, mas, basicamente, a apropriação pela sociedade dos outputs científicos gerados com financiamento público ou por instituições de investigação. A iniciativa insere-se na Semana Internacional do Acesso Aberto.